O período de Piracema, quando os peixes nativos da nossa região se reproduzem, começou hoje. E os pescadores precisam cumprir uma série de restrições. Caso contrário, além de pagar multa, eles podem ter a carteirinha profissional caçada. Hoje o seu Mário nem levou a rede no barco. Ela vai ficar guardada até o ano que vem. Pegar peixe agora só com a vara de pescar. É que chegou o período da Piracema e os pescadores precisam seguir uma série de restrições. Para pegar a quantidade de peixes de costume, eles vão ter de passar mais tempo no rio. Pesca de rede aumenta mais, pega os peixes maiores. E de varinha mais é peixe miúdo, para tirar filé. Você pega quanto com a rede? Qual é a quantidade? 40, 50 quilos por dia. A minha base, porque eu não pesco com muita rede, eu pesco sozinho. E na época que pesca de varinha já diminui, é 5, 10 quilos no máximo. O dia que pega ainda, porque pescaria é muito assim, um dia pega, outro dia não pega. A Piracema é o período de reprodução dos peixes nativos aqui da nossa região, como a Piranha, a Piapara e o Pacu. Nos próximos quatro meses, eles não podem ser retirados do rio. A partir de agora, os pescadores são monitorados com frequência pela Polícia Ambiental. Os pescadores não podem utilizar alguns petrechos normalmente utilizados para pesca, como a tarrafa, a rede, o arpão e a lança. Só podem usar a vara de pesca. Exatamente, a vara de pesca e a linha de mão. Além de alguns equipamentos serem proibidos, os pescadores só podem pegar peixes exóticos como o tucunaré. E a quantidade para quem pesca por esporte é limitada. O profissional, ele não tem limite de pescado exótico. Já o pescador amador, ele somente pode pegar 10 quilos e um exemplar. Mais do que isso, já é passivo de autuação. A multa para quem for flagrado pela Polícia Ambiental cometendo algum tipo de irregularidade no período da Piracema pode ultrapassar os R$ 1.400. O pescador profissional também pode ter a licença caçada. Nós temos também a autuação de localidade. A 1.500 metros de uma usina hidrelétrica ou de uma cachoeira, tanto do lado de cima quanto de baixo, ou a mil metros de uma confluência de rios, também tem a autuação de localidade. Para o Seu Mário, respeitar a natureza é a única opção, mesmo que por algum tempo o faturamento seja comprometido. Os peixes estão ovados, estão subindo para desovar. Então a gente tem que preservar, tem que ter cuidado, porque nosso rio já está com pouco peixe. E se pescar na época fechada, então aí vai piorar. A maioria dos pescadores recebem um salário mínimo do governo nesse período de Piracema para não ficarem com a renda totalmente comprometida.